Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em cima da laje para fazer um vídeo rápido aí A pedida aí da galera Está uma onda aí falando terra plana, tela redonda Os caras aí, as pessoas terraplanistas Então a galera, já que você tem um drone Faz um vídeo aí e joga no seu canal do YouTube Sobre esse tema Bom pessoal, não vou falar muito não, tá? Essa imagem aqui, vou deixar até um título Meio aí diferenciado E essa imagem aqui, vou deixar só para a galera comentar Não vou falar mais nada Eu estou aqui com o meu drone Vou baixar aqui, ó Estou aqui, ó, com o meu drone Já está pronto, está procurando aqui o satélite do GPS dele E eu vou fazer o voo E deixar que vocês comentem aí, tá? Quem é terra planista, quem não é terra planista Essa imagem vai ser para vocês Eu quero que vocês comentem aí Fala o que você acha Eu não vou dar minha opinião Não vou me posicionar aqui sobre esse assunto Só vou fazer o vídeo que a galera pediu aí Mandou colocar no canal Porque muita defende que a terra é redonda Muita defende que a terra é plana Então, eles vão dizer Ah, joga o drone aí no alto Filho o mais alto possível E põe a imagem aí para ver o que a galera acha Então, tá aí Eu não vou comentar Se esse vídeo bater a meta aí De 500 likes E 10 mil visualizações Ainda para esse mês Eu vou fazer outro aqui Aí sim eu dou a minha opinião aqui Falo mais sobre o assunto Mas, por enquanto, galera É só isso mesmo Então, vamos voar o drone E ver as imagens aí E vai comentando O que vocês pensam aí Sobre se a terra realmente é plana Ou se é redonda Fechou? Deixa eu levantar o drone Já vou colocar a imagem do drone aqui no ar E vai achar o 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 drone aqui no ar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí